Você penetrou como o sol da manhã Em nós começou uma festa pagã Você libertou em você a infernal cortesã Em mim despertou esse amor atormentado e mau De satã, você me deixou como o fim da manhã E em mim começou essa angústia, esse afã Você me plantou a paixão imortal e malsão Que me raizou e será meu maldito final Amanhã E agora me aperta a aflição de chorar Louro e só de manhã É a seta do arco da noite sangrando-me agora São lágrimas, sangue e veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro esse pranto de solidão Formando-me dentro esse pranto de solidão Formando-me dentro esse pranto de solidão Voumen-me dentro Outro Foi, 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 foi Obrigada.